Música Para o tratamento da pedra nos rins, deve-se consultar um nefrologista e seguir as suas orientações sobre os remédios que se devem ser T.O.M.A.D.O.S. e o melhor tratamento clínico a seguir. Música Porém, quando os sintomas de pedra nos rins se manifestam, não é aconselhado beber muita água, pois isso pode fazer a pedra mexer e aumentar mais a dor. Música Essa orientação de beber muitos líquidos, deve ser seguida fora das crises, para evitar o aparecimento e o crescimento da pedra, facilitando a sua eliminação. Música Veja o que fazer para não ter pedra nos rins. A crise de pedra nos rins, que é muito dolorosa e envolve dores no fundo das costas, na virilha e até sangue na urina, Podendo ser tratada com cirurgia para retirada da pedra ou técnicas menos invasivas, como laser ou choques, que servem para diminuir o tamanho das pedras e a FAC e LITAR e a sua eliminação pela urina. Saiba quais são as principais causas de pedras nos rins. Como é feito, o TRATAMNTO ou tratamento para pedra nos rins, é determinado pelo nefrologista de acordo com as características da pedra, e grau de dor descrito pela pessoa, podendo ser recomendado tomar medicamentos para dor, e que facilitem a saída da pedra, ou, caso não seja suficiente, cirurgia para remover a pedra. Os principais tratamentos para pedra nos rins são 2.1. A MED e CAMNTO e os medicamentos, são normalmente indicados pelo médico, quando a pessoa se encontra em crise, ou seja, com dores intensas e constantes. Os medicamentos podem ser administrados via oral, ou diretamente na veia, em que o alívio é mais rápido. Veja o que fazer numa crise renal. Assim, o nefrologista pode indicar anti-inflamatórios, como o diclofenaco e o ibuprofeno, analgésicos, como o paracetamol, ou antispasmódicos, como o buscopão. Além disso, o médico poderá indicar que a pessoa faça uso de medicamentos, que promovam a eliminação das pedras, como o alopurinol, por exemplo. 2. CIR URG EIA A cirurgia, END e CA DEA Se o cálculo renal for grande, maior que 6 milímetros, vírgula, ou se estiver bloqueando a passagem da urina. Neste caso o médico, poderá decidir entre as seguintes técnicas 2 pontos Mitofripsia extracorpórea Causa a fragmentação dos cálculos renais através das ondas de choque, até elas se tornarem pós serem eliminadas pela urina. CIR URG EIA A percutânea Utiliza um pequeno aparelho de laser, para reduzir o tamanho do cálculo renal. E, ureteroscopia Utiliza um aparelho de laser para que o URG E R R as pedras nos rins, quando estas estão localizadas no ureter, ou na pélvirenal. E o tempo de internamento hospitalar, vai variar conforme as condições da pessoa, se ele não apresentar complicações a pé ou assento agudo S3 dias poderá ir para casa. Saiba mais sobre a cirurgia para cálculo renal. 3. Tratamento com LASER O tratamento a laser para pedra nos rins, chamado de ureterolitotripsia flexível, tem como objetivo fragmentar e retirar as pedras nos rins, e é feito a partir do orifício da uretra. 4. Esse procedimento é indicado quando a pedra não é eliminada mesmo com o uso de medicamentos, que facilitem a sua saída. 5. A ureterolitotripsia é feita sob anestesia geral, dura cerca de uma hora, e, pelo fato de não ser necessários cortes ou incisões, a recuperação é rápida, sendo o paciente liberado normalmente 24 horas após o procedimento. 6. Ao término desse procedimento cirúrgico, é colocado um cateter denominado duplo J, em que uma extremidade fica na bexiga, e a outra dentro do rim, e tem como objetivo facilitar a saída de pedras que ainda estejam presentes, e impedir a obstrução do ureter. 7. É normal que após a ureterolitotripsia e colocação do cateter duplo J, a pessoa fique com uma sonda externa nas primeiras horas após o procedimento para drenar a urina. 7. Tratamento natural para pedra nos rins, pode ser feito entre as crises quando não há dor, e envolve beber 3 a 4 litros de água por dia, para ajudar a eliminar as pedras de pequeno tamanho. 8. Além disso, caso exista histórico na família de pedra nos rins, é importante fazer uma alimentação com poucas proteínas e sal, porque isso pode evitar que apareçam novas pedras, ou que as pedras pequenas aumentem de tamanho. 9. Além disso, uma boa opção caseira para as pedras nos rins de pequeno tamanho, é o oxá de quebra pedra, pois além de ter ação diurética, e facilitar a eliminação da urina, ele relaxa os ureteres facilitando as saídas das pedras. 10. Para fazer o chá, basta colocar 20 gramas de folhas secas de quebra pedra para cada uma xícara de chá de água fervente. 11. Deixar repousar, e depois beber quando estiver morno, várias vezes durante o dia. 12. Veja outra opção de remédio caseiro para pedra nos rins. 12. Para saber mais sobre a dieta para pedra nos rins, assista a esse vídeo 2 pontos para verificar, se as pedras nos rins, estão sendo L e M e N e A D A S. 13. Se não existe formação de novas pedras é importante fazer exames, que são indicados pelo gnefrologista, como a tomografia computorizada, raio-x, exame de sangue, e de exame de urina, em que podem ser observados no microscópio pequenos cristais na UR e N A caso existam pedras nos rins. 13. Veja outra opção de remédio caseiro para pedra nos rins. 14. Veja outra opção de remédio caseiro para pedra nos rins. 15. Veja outra opção de remédio caseiro para pedra nos rins. 15. Veja outra opção de remédio caseiro para pedra nos rins. 16. Veja outra opção de remédio caseiro para pedra nos rins. E aí